Nessa época, a movimentação no setor de achados e perdidos dos aeroportos e rodoviários aumenta consideravelmente. Nossos repórteres Catarina Jatobá e Cláudio Fiúza mostram o que fazer para recuperar o material perdido e não ficar no prejuízo. Celulares, relógios, óculos, até um andador. Os objetos perdidos são os mais inusitados. A muleta, cadeira de roda, porque geralmente quem utiliza a muleta precisa dela, né? Então, parece que é um milagre, né? A pessoa chega no aeroporto e esquece o boleto, esquece a cadeira de rodas. Sônia esqueceu a bagagem no aeroporto em que embarcou e só sentiu falta quando chegou ao destino. Chegamos para cá, para o aeroporto, eles tinham guardado, na volta eu peguei, estava guardadinha. Por distração, Marlon perdeu a bolsa no aeroporto e veio tentar recuperá-la. É, vamos tentar, né? Vamos ver se a gente tem sorte. No aeroporto, o setor encarregado tenta rastrear o proprietário por um telefone ou endereço que tenha no objeto. Agora, quando não tem nome, não tem nada, não tem como. Aí a gente, infelizmente, tem que guardar e aguardar os 90 dias, né? Depois deste prazo, o objeto é encaminhado para uma das instituições beneficentes cadastradas. Mas quando se trata de documentos, o destino é outro. Os passaportes são enviados para a Polícia Federal e os demais vão para os Correios. Somente nesta agência dos Correios em Belo Horizonte foram entregues 38 mil documentos perdidos em 2012. Destes, apenas 1.014 foram procurados e devolvidos aos proprietários. No topo da lista dos mais perdidos estão as carteiras de identidade e de habilitação. A procura ainda é muito pouca, né, em relação à quantidade de objetos que a gente recebe. Eu acredito que por pouca divulgação... Para evitar a perda, é bom levar a menor quantidade possível de bagagens, ficar sempre atento e não dar as costas para os pertences. É onde ele estiver, na banca de revista ou tomando um cafezinho, ele tem que estar atento o tempo todo com os seus pertences. E também a identificação, né, mas o ideal é isso. E para não ser levado pela distração... Assim que a gente chega em uma idade, a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente perde tudo. Só não perde a cabeça porque está no pescoço. Mas quem perdeu pode ir atrás como o Marlon. Depois de um tempo de espera, será que ele conseguiu reencontrar a bolsa? Graças a Deus. A expectativa estava pequena, mas agora ficou... Tornou uma alegria.